Touro, o que vem de bom para você no primeiro semestre de 2024 é o que nós vamos saber aqui hoje nessa leitura. E se você é novo por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Touro, nem tudo que for dito vai ressoar, nunca força nada na sua vida, mas saiba que vamos falar aqui de coisas que ainda vão acontecer. Leituras particulares e mapa numerológico, meu contato, ele está aqui abaixo na descrição dessa leitura. E eu convido você também, Taurina, Taurino, a adquirir o meu e-book de banhos energéticos para que você possa cuidar aí da sua energia, da sua casa e da sua família. Vou abrir a leitura de vocês com o Baralho Cigano. Touro, por favor, Espiritualidade da Luz, o que vem de bom para Touro no primeiro semestre de 2024? O que vem de bom para Touro? Os ratos. O cavaleiro. O que mais, por favor, Touro, o primeiro semestre, o que vem de bom? Ok. O urso. E o ataúde, que é o caixão também. O que vem de bom para você, Touro, no primeiro semestre de 2024, aqui, tem uma pessoa na sua vida, tá? Essa pessoa que ela não representa você, porque aqui é um as de copas também, né? Ele vem trazendo essa energia do cavaleiro. Ou tem alguém que já está na sua vida, até porque no Lenormand nós temos dois cavaleiros, o montado e o desmontado. Aqui vem para você o cavaleiro desmontado, que pode falar de alguém que já chegou, de alguém que já está aí ou já está na sua energia, já está te observando, já está de alguma forma aí olhando para você, tentando entrar na sua vida. Não necessariamente na vida afetiva. Não estou falando aqui que é um relacionamento afetivo, tá? Necessariamente. Mas o que acontece? Essa pessoa na sua vida, Touro, no primeiro semestre, ela tem um papel primordial, porque ela vem tirar você aqui de alguma espécie de conflito interno. Ela vem tirar você de um desgaste. Ela vem tirar você de algum lugar, de alguma situação, de algum pensamento, ou algo espiritual, porque é muito forte aqui o naipe de pausa na sua leitura, aonde você estava se desgastando. Aqui, inclusive, pode ter pessoas que, assim, você estava fazendo ou está, né, ainda, até porque aqui essa leitura, ela fecha no primeiro semestre, então vai até junho, não sei quando você está chegando até essa leitura, mas é que você estava se dedicando demais para alguma coisa. Só que, assim, de uma forma não positiva. Porque o urso, ele está me trazendo a liderança, ele está me trazendo aqui aquela energia de você empregar esforços grandiosos, você colocar muito foco, muito objetivo, só que, assim, no sentido negativo. Então, por exemplo, ah, sei lá, eu aqui, por exemplo, vou gravar 50 leituras em um dia, né, o que seria humanamente impossível. Até porque eu ficaria sem voz, né, ou algo aí desse tipo também, dentro das condições humanas que eu estou vivendo aqui essa experiência humana, assim como você. Então, não seria possível. Aqui tem algum esforço que você estava fazendo. Eu não sei se essa pessoa, ela vem aí distribuir, né, ajudar você com esse trabalho, porque aqui eles estão me trazendo os ratos como uma dedicação também. Com esforço aqui, com algum lado espiritual, algum lugar espiritual, ou com alguma pessoa. O urso, ele pode falar também do imperador, ele pode falar de um homem aqui. E olha só, o ataúde, isso chega ao fim com a entrada dessa pessoa na sua vida. Ou com a proximidade, né, porque o cavaleiro, ele fala de alguém, ó, que pode estar já te observando, de alguém que já está ali vendo a sua dedicação, o seu trabalho, o seu afinco, o seu esforço. Aqui essa pessoa, ela vem equilibrar uma área da sua vida. Só que aqui a sua leitura, ela está muito dividida. Ela está falando do espiritual, do emocional e do material. Vamos entender melhor aqui com o tarô. Vamos ver com o tarô de Marseille aqui. Aqui existe uma paz sendo devolvida a ti, sendo dada a ti novamente, depois de um período, que pode ter sido aqui até, inclusive, fevereiro, ou em janeiro, tá, de 2024, de muita dedicação, de muito trabalho. Aqui eles estão falando algumas coisas, Touro, e assim, pega o que é pra você, mas aqui eu estou vendo uma outra coisa também, que é o seguinte, tá? Agora, no primeiro semestre aí, até o final do primeiro semestre, você vai também voltar, né, para alguma situação aí que, assim, estava esperando você acabar com esse desgaste. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento, só que eu trabalho muito, né, eu tenho aqui um trabalho que ele me desgasta, me desgasta muito, eu tenho um trabalho que ele demanda demais de mim, e tem alguém me esperando. Aqui eles estão falando de uma espera. Tem alguém que está me esperando, é meu marido, é minha esposa, é meu namorado, é minha namorada, né, seja o que for aqui. Ou é a minha casa, é a minha paz, é a minha tranquilidade, porque o Ásio Copas também pode falar sobre isso, ou é as minhas práticas espirituais que estão me esperando aqui para me voltar a fazê-las, mas tem algo que está puxando demais a minha energia, tem algo que está demandando demais de mim. Então, isso tende a se equilibrar para você no primeiro semestre de 2024. É isso de bom que chega, agora eu estou começando a entrar melhor dentro aqui da sua energia, tá? Só que, para alguns, é algo que já está na sua vida, só que estava te esperando. Estava esperando você sair aqui dessa energia do sete de paus, que é os ratos, né? Vamos entender isso aqui. Deixa eu só mudar aqui, porque eu inverti a ordem das cartas. por favor, espiritualidade, clarifica para mim os ratos. Touro, clarifica os ratos, por favor. Olha só. O julgamento vem aqui para você. E o julgamento, Touro, ele fala de uma libertação na sua vida. Então, você está recebendo uma libertação aqui, tá? E assim, eu vou falar outra coisa aqui que pode ser para uma pessoa só, mas eu preciso dizer. alguns é que estavam com uma carga espiritual negativa sobre a sua vida. E isso estava fechando seus caminhos afetivos e o seu caminho emocional também, onde você estava vivendo muito no mental ou no espiritual. Aqui, eu vejo muito um cansaço, dor na coluna, dor nos ombros. Alguns podem ter tido dor de barriga, diarreia, durante um período aí de 2024 ou final de 2023. E agora, esses ratos, eles estão saindo da sua vida. É quando a trombeta, ela vai tocar e aquilo que é de negativo é expulso do seu campo. É tirado, é banido da sua vida. E isso abre os seus caminhos, ó, emocionais. E se tem alguém aqui que, por exemplo, você se afastou dessa pessoa, você terá aqui a possibilidade de voltar para ela se você quiser, né? Mas aqui, com seus caminhos, eles vão se abrir, eles vão. E alguns estavam com essa carga também espiritual que vai sair no primeiro semestre da sua vida. Aqui tem muito forte o mês de julho, tá? Então, em julho, isso saindo em junho, em julho, você percebe que já tem uma energia totalmente diferente porque o julgamento, ele também pode me falar de uma leveza, né? De uma purificação, de uma limpeza que você sente em você. Você não vê ela acontecer porque o julgamento é do plano espiritual. Você não vai ouvir a trombeta tocou, tá tirando aqui o negócio de mim. Não. Aqui você vai sentir, inclusive você pode sentir um cansaço muito grande também no mês de maio, tá? Mais uma, por favor. Oito de paus. Gratidão à espiritualidade. Por quê? Oito de paus é as coisas voltando a andar para você. É você saindo do sete, que é os ratos que estão aqui na sua mesa, e indo para o oito. As coisas voltando a ganhar velocidade aí. Aqui eu estou falando com o taurino que é assim, você iniciou o ano ou aqui você já está, sei lá, em fevereiro, em março, em abril, mas é como se você sentisse que assim, as coisas elas estão demandando demais de você. Ou tem muita coisa que você está vendo ou achando dentro da sua consciência que está dando errado. Ah, foi resolver um negócio ali, deu errado. Fui pegar o ovo, o ovo caiu no chão, quebrou. Fui pegar não sei o que, estragou. Fui fazer isso, não deu certo. e não é nada cármico aqui não, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. É um período, uma fase da sua vida devido a alguma carga espiritual aí que você estava com ela. E aí eu vou dizer para você, Touro, mais ainda que é o seguinte, o set de paus aqui com os ratos, né? É dizer, nessa energia dos ratos, pode me falar que você teve contato com alguém nas festas aí de início, final de ano e essa carga ela ficou em você. Faça uma limpeza espiritual também, porque o julgamento ele está vindo num aspecto de expurgar, banir, limpar, jogar por terra na sua vida essa energia aqui, que de fato vai sair no primeiro semestre, porque é isso de bom também que acontece para você. Na verdade, aqui a sua leitura, Touro, é o seguinte, é uma coisa, né? Que vai acontecer, que é isso que a gente está falando aqui, mas isso vai reverberar, ó, no emocional, no espiritual e no material. Por isso que você estava com essa sensação aqui, ou ainda está, de que está muito difícil para você fazer as coisas, muito pesado para você fazer as coisas. É como se fosse uma batalha constante. Uma coisa que talvez ela é fácil, parece que ela vira uma tempestade em um copo d'água aqui. Não que você está fazendo tempestade em um copo d'água, mas eu quero dizer o quê? Uma coisa que é pequena, ela vira algo grandioso, algo difícil de se resolver. O que é o cavaleiro, por favor? Cinco de copas e um dois de ouros, exatamente. Aqui, para quem, né, vai entrar alguém na sua vida, muito forte no mês de maio, eu vejo aqui que essa pessoa vem tirar você de um momento de desequilíbrio, principalmente emocional também, tá? Ou material e financeiro, rotineiro, né? O dois de ouros, ele pode falar de dificuldades aí no seu dia a dia, na sua rotina, aonde essa energia, cavaleiro de paus no fundo do seu deck, aonde essa saúde, essa vitalidade, parece que ela deu uma caída. A libido também pode ter dado uma caída aqui, a criatividade, a vontade de fazer as coisas. O cinco de copas é que ele não tá vindo pra mim, no tarô de Marcélia, nesse aspecto de chorar pelo leite derramado, mas tá vindo aqui como uma monotonia. cinco de espadas e seis de espadas, exatamente. Você tá deixando para trás aqui um conflito interno seu, touro. Só que isso também pode ter para alguns aqui a ver com a chegada de alguém na sua vida. Então assim, ah, Leonardo, eu trabalho demais, igual eu falei aqui, tô me dedicando demais a esse projeto, a essa situação, essa coisa toda. Mas assim, eu sinto aqui falta de um movimento na minha vida emocional. literalmente o que eu vejo é aquelas pessoas que é aquela questão, né, de casa pro trabalho, do trabalho para casa. Aí chega em casa e também não tem ali outra pessoa. O que que é o urso? Olha, nove de paus vem aqui pra você, sendo que a carta do urso é um dez de paus. Por isso que eu parei aqui, porque eu tava contando aqui, tá? Então tem nove e dez de paus na sua leitura, ou seja, aquilo que tava difícil, que tava pesado, que tava, né, que estava de alguma forma complicado de você levar ou de você resolver, sai da sua energia. O nove de paus é o fim, é o dez de paus é o fim desse momento difícil. pode ter começado aqui, touro, em setembro de 2023 na sua vida, tá? Ó, o eremita. Mais uma. A sua leitura, ela é meio enigmática, mas eu sei que você vai entender. Pra quem é, vai entender. Oito de ouros. É sobre isso. É que existe muita dedicação, muito afinco, muito trabalho, muito foco, mas existia também algo na vida emocional que não estava sendo movimentado. Ou a sua vida emocional barra afetiva, ela foi pausada. Ela foi parada aqui por uma dedicação em outra área. Ou por essa energia espiritual que estava atrapalhando você. Aí que tá uma limpeza acontecendo. E vai entrar na sua vida afetiva, na sua vida emocional. O que que é o ataúde, por favor? Rainha de copas. Mais uma, por favor, para o caixão. E um aso de ouros. É, por um outro lado, touro, também existe uma situação aqui que é a seguinte, tá? Esse algo de bom, né, que acontece, que é essa limpeza, essa chegada de alguém prejudar você, essa situação toda que a gente já falou aqui, que pelo que eu percebo, não é só para uma pessoa. Essa leitura, ela vai abordar aí alguns grupos de pessoas. Aqui, para alguém também desses grupos de pessoas, aqui tá me falando muito uma coisa que é o seguinte, você também vai cair meio que na real, em algum momento aí, e você vai notar o seguinte, eu preciso cuidar mais de mim. Rainha de copas aqui, com o aso de ouros e o ataúde. Eu preciso cuidar mais de mim, ter momentos de mais paz, de mais tranquilidade, ter momentos comigo mesma, comigo mesmo, cuidando aqui do meu emocional, da minha espiritualidade, da minha saúde. é você aqui dando conta do recado, nesse sentido de falar também, agora é minha vez, agora é a vez de cuidar, eu vou cuidar de mim. Não vou ficar nessa dedicação aqui, no sentido assim, de hiperfoco, né, dedicação, ela pode ser negativa também, onde eu quero só ficar ali, trabalhando, 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 querendo resultado, 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 e não ver a minha saúde, não ver as outras áreas da minha vida, da nossa vida, ela é um equilíbrio, né, então assim, se tem uma área que ela tá meio lá, meio cá, ela vai cair também dentro de outra área, ela vai respingar dentro de outra área, né. E pra quem tá conhecendo alguém aqui, é alguém que vem pra somar, tá, não vejo que é uma pessoa de oba-oba, não. Ó, temperança, é a cura, né, desse momento, é a transmutação desse momento na sua vida. Aqui tá uma grande limpeza espiritual, e essa limpeza espiritual, que ela acontece pelos seus guias, pelos seus mentores aí, ela traz muito forte abertura de várias áreas da sua vida. E aí você sai dessa sensação de que tava sendo muito pesado, muito difícil, né, fazer as coisas, resolver as coisas, tomar aqui determinadas atitudes. Vamos ver pra você aqui, Touro, um conselho final. Touro, qual o conselho, por favor, espiritualidade, nessa energia aqui? Qual o conselho para Touro? Ó, vem pra você o quê? A energia do foco. Só que esse foco aqui, Touro, é o foco no que te faz bem. É o foco no trabalho? É o trabalho é, mas é o trabalho equilibrado. É o foco no espiritual? Equilibrado. Na vida afetiva? Equilibrado. você vai precisar ver aqui aonde você vai querer mexer, porque aqui me fala de todas as áreas da sua vida. Então, eles estão falando, olha, você vai ficar só no trabalho, você vai ficar só isso, você vai ficar só ali, né, vamos aqui ver outras áreas também. E o que que a espiritualidade, ela vai estar trazendo? A limpeza, o banimento, a purificação, jogando por terra aqui, essa energia maligna, essa energia negativa, esse peso, essa dificuldade aqui de resolver as coisas na sua vida. E aí, eles falam pra você, o que que você pode fazer? Focar. Aonde você quer movimentar, onde você quer mexer, aí agora, e depois que essa limpeza, ela aconteceu. Certo? Touro, então é isso que eu tenho pra vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê. E até a próxima leitura.